Boa noite. Boa noite. Preso no Rio, um músico empresário acusado de causar prejuízos bilionários com uma pirâmide financeira. Novas imagens mostram as ameaças de vizinhos ao influenciador digital Ed Júnior. Veja também a pesquisa data-folha de intenção de voto para presidente. E as informações de Flamengo e Corinthians para a decisão da Copa do Brasil. Em meio minuto no Jornal Nacional. O influenciador digital Ed Júnior registrou hoje um boletim de ocorrência numa delegacia de São Paulo como vítima de insultos racistas. Essas imagens de câmera de segurança são da madrugada do dia 1º de setembro. Com duas facas na mão, um rapaz que, segundo a família, tem deficiência intelectual leve, toca a campainha do apartamento de Ed Júnior. Dá uma facada na parede e toca a campainha de novo. Chuta a porta e sai. Cinco minutos depois, dois funcionários do prédio chegam, conversam com o Ed e tiram fotos. No dia 7 de setembro, às 3 da manhã, o rapaz volta com a mãe, Elizabeth Morrone, para a porta do músico. Saem e voltam quatro minutos depois. Falam como se estivessem discutindo com alguém que está dentro do apartamento. Ed disse que nesse dia nem estava em casa. O rapaz dá cotoveladas na porta e mãe e filho vão embora. Mais uma vez, um funcionário do prédio vai ao local. Vinte minutos depois, mãe e filho voltam. Elizabeth Morrone segura uma garrafa. O filho bate na porta. Na bermuda do rapaz, é possível ver o que parece ser o cabo de uma faca. Os vizinhos gravaram os áudios das ameaças. De novo, eles vão embora e um funcionário do edifício vai até o lugar da confusão. Nesse dia, a polícia foi chamada e registrou a ocorrência. Ontem de madrugada, foi o próprio Ed que gravou as imagens da vizinha na garagem do prédio. Hoje, os vizinhos fizeram um protesto contra as atitudes de Elizabeth Morrone. Ela não quis gravar entrevista. Logo depois do episódio da faca, o condomínio registrou um boletim de ocorrência. A moradora foi multada. Agora, no início da noite, o músico Ed Júnior e a advogada vieram aqui à delegacia para registrar um novo boletim de ocorrência. A delegada só vai decidir pelo que a moradora vai responder depois de ouvir o músico. Ele disse que está num hotel e quer voltar para casa. Ed falou sobre racismo e disse que espera uma solução. Minha percepção do racismo vai ser a mesma antes e depois desse episódio, que a justiça seja feita. O novo governo do Reino Unido sofreu hoje mais uma baixa, no mesmo dia em que a primeira-ministra falou diante do parlamento. É tradição na democracia britânica. Quem chefia o governo presta conta toda semana no parlamento. Liz Truss está por um fio. Já demitiu um ministro da economia e o novo jogou fora quase toda a agenda econômica dela. Por que você também não caiu? Truss respondeu que já pediu desculpas pelos erros. O líder da oposição falou que os tropeços vão causar o endividamento de muitas famílias. E listou as medidas em que o governo voltou atrás, como abatimento no imposto de renda e ajuda na conta de luz. Em tom de deboche, a oposição disse que antes do fim do ano já deve sair um livro contando a breve história de Liz Truss no governo. Essa aposta também é feita por filiados do partido dela, o conservador. Mais da metade acredita que Truss deve renunciar. No fim do dia, mais uma baixa no primeiro escalão. A ministra do interior se demitiu, lamentando seus próprios erros e dizendo que está preocupada com o comando do país. O partido conservador vive uma crise desde o governo de Boris Johnson, que renunciou depois de uma debandada de ministros. O presidente Vladimir Putin decretou alerta máximo na Rússia e lei marcial nas quatro regiões anexadas ilegalmente na Ucrânia. A decisão foi tomada numa reunião com o Conselho de Segurança russo. A lei marcial em Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson prevê o controle total sobre a população civil e medidas militares ainda não detalhadas. O estado de alerta máximo na Rússia inclui Moscou e o sul do país e abre caminho para o aumento do controle do fluxo de cidadãos. Daqui a pouco tem decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Vamos para o Maracanã, Luiz Roberto. Boa noite. Oi, Renata. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Pois é, noite histórica nesse Maracanã, que vai estar completamente lotado. Os ingressos se esgotaram em cinco horas, há muitos dias. Aqui teremos quatro mil torcedores do Corinthians e o restante todo ocupado pela torcida rubro-negra. No primeiro jogo, a gente teve um empate por 0x0 lá em São Paulo. O único rescaldo que ficou é que o Flamengo perdeu o jogador João Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O chileno Arturo Vidal vai ser o substituto. Agora, pouquinho a delegação do Flamengo desembarcou aqui no Maracanã. Você está vendo aí o técnico Dorival Júnior, chegando alguns jogadores de destaque, como a Rascaeta, o Gabigol, o Pedro. Gabigol e Pedro, artilheiros do Flamengo na temporada. Davi Luiz, por exemplo. A delegação do Corinthians, a gente está aguardando. A gente tem uma câmera colocada exatamente ali que mostra o portão onde o ônibus da delegação do Corinthians vai entrar. O ônibus ainda não chegou, trazendo os jogadores. Estaremos atentos e acompanhando. O jogo começa logo depois de travessia e vamos ter um tetracampeão. Afinal, Corinthians e Flamengo se enfrentam nessa final e é uma final inédita. Jamais tivemos um grande do Rio e um grande de São Paulo se enfrentando na decisão da Copa do Brasil. E o objeto de desejo é esse aí. A taça será entregue para o campeão. É o objeto que simboliza a Copa do Brasil. Renata Bonner, logo mais a bola rola. Está combinado. Obrigada, Luiz Roberto. E a seguir, a pesquisa Datafolha de intenção de voto para presidente. O Datafolha divulgou a terceira pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente, contratada pela Folha de São Paulo e pela Globo. De segunda até hoje, o Instituto perguntou a 2.912 eleitores. Se o segundo turno da eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente da República? Segundo o Datafolha, a diferença entre candidatos está no limite da margem de erro, com Luiz Inácio Lula da Silva em vantagem sobre Jair Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Nas duas primeiras pesquisas, 49% responderam que votariam em Lula. Na pesquisa divulgada hoje, o percentual se manteve em 49, na margem de erro, de 47 a 51. Nas duas primeiras rodadas, 44% responderam que votariam em Bolsonaro. Hoje, o índice oscilou para 45, pela margem de 43 a 47. Brancos e nulos, 6%, 5%, agora 4%. Não sabem ou não responderam, 2%, 1% e 1% de novo. Com base nesses números, o Datafolha calculou os resultados de votos válidos. Como faz a justiça eleitoral? Desconsiderando os eleitores indecisos, os votos brancos e os nulos. Luiz Inácio Lula da Silva tinha 53% dos votos válidos nas duas primeiras pesquisas. Na pesquisa divulgada hoje, 52. Com a margem, Lula teria de 50 a 54. Jair Bolsonaro tinha 47% dos votos válidos nas duas primeiras rodadas. Agora, 48. Com a margem, Bolsonaro teria de 46 a 50. O Datafolha também divulgou a avaliação do governo de Jair Bolsonaro. Na metade de setembro, 30% consideravam o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Depois, 32, 31, 37, 38 nas duas últimas semanas. 25% avaliaram o governo como regular. Depois, 23, 24 e 22 nas três rodadas mais recentes. 44% consideraram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo em três pesquisas seguidas. Depois, 40, 39, agora de novo, 39. Desde a metade de setembro, 1% não soube responder. O Datafolha pediu que os entrevistados avaliassem a confiança que eles têm nas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Em três rodadas seguidas, 21% disseram que sempre confiavam nas declarações do presidente. Depois, 28, 26 e agora 27. Os que às vezes confiavam nas declarações de Bolsonaro eram 27%, depois 26 duas vezes, 25, 26 e agora 25. Na metade de setembro, 51% disseram que nunca confiavam nas declarações de Bolsonaro. Depois, 52, 51, 46 e 47 na semana passada e nesta. Desde setembro, 1% não soube responder. O Datafolha entrevistou 2.912 eleitores em 181 municípios. Vamos ver como foi o dia de campanha dos dois candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva do PT começou o dia em São Paulo num encontro com líderes religiosos. Ele entregou uma carta compromisso com os evangélicos em que declarou. Como todos devem se lembrar, no período de meu governo, tivemos a honra de assinar leis e decretos que reforçaram a plena liberdade religiosa. Vivemos, entretanto, um período em que mentiras passaram a ser usadas intensamente com o objetivo de provocar medo nas pessoas de boa fé. Com a prosperidade que ajudamos a construir, foi no nosso governo que as igrejas mais cresceram, principalmente as evangélicas, sem qualquer impedimento e até tiveram condições de enviar missionários para outros países. Lula também afirmou. Em meio a este triste escândalo do uso da fé para fins eleitorais, assumo com vocês este compromisso. Meu governo jamais vai usar símbolos de sua fé para fins político-partidários, respeitando as leis e as tradições que separam o Estado da Igreja, para que não haja interferência política na prática da fé. Outro compromisso que assumo, fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Nós queremos nossa juventude na escola, na iniciação profissional, realizando atividades esportivas e culturais para que tenham mais oportunidades e exerçam cidadania de forma produtiva, saudável e plena. E ressaltou, nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Para mim a vida é sagrada, obra das mãos do Criador e meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e todas que este não é um tema a ser decidido pelo Presidente da República, e sim pelo Congresso Nacional. Entre os presentes, parlamentares ligados à bancada evangélica, como a senadora Elisiane Gama, do Cidadania. Também participaram o bispo Romualdo Panceiro, da Igreja das Nações do Reino de Deus, e o pastor Ariovaldo Ramos, da Frente de Evangelicos pelo Estado de Direito. Todos declararam apoio à Lula. O senhor nunca fechou a igreja, o senhor nunca tirou a liberdade da gente, o senhor sempre tratou a gente com deferência, o senhor sempre tratou a gente com honra, o senhor teve uma relação republicana com todas as religiões. No discurso, Lula reforçou o comprometimento com a verdade. Quando eu resolvi, sabe, fazer a carta, é por respeito a vocês. Porque eu sei o quanto as pessoas sérias sofrem para enfrentar as pessoas mentirosas, tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica. Porque minha mãe dizia, a mentira, ela voa. E a verdade engatinha. A verdade é mais difícil, porque a verdade tem que ter argumento, tem que ter explicação. Ele também destacou a importância das igrejas. Grande parte das políticas sociais que o governo faz pode ser feita pelas igrejas. Muitas das coisas que eu vejo. As igrejas evangélicas e a igreja católica têm ser dito prestado. Sabe, em várias áreas, as igrejas são melhores do que o governo. Logo após o encontro com evangélicos aqui em São Paulo, Lula voou para Porto Alegre, onde fez uma caminhada com apoiadores e lideranças locais. Lula seguiu o trajeto em um carro aberto, cercado pelos eleitores. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, passou a manhã desta quarta no Palácio da Alvorada, em Brasília, sem compromissos públicos de campanha. No começo da tarde, Bolsonaro recebeu Gustavo Mandanha, do Patriota, e Major Vitor Hugo, do PL, que foi líder do governo na Câmara por pouco mais de um ano. Os dois disputaram o governo de Goiás e ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugares na votação do dia 2 de outubro. Eles estiveram com o candidato para declarar apoio à reeleição, seguindo o mesmo caminho do governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Jair Bolsonaro agradeceu a visita dos dois e ressaltou a importância do apoio dos candidatos ao governo de Goiás. Tivemos o Caiado, e agora o segundo e terceiro lugar. Então, isso é muito bem-vindo. Unanimidade a gente não vai ter, mas a grande maioria, como temos fechado com outros candidatos que ficaram em segundo lugar, aumenta muito o nosso potencial de votos. O que a gente precisa para a gente realmente concretizar a virada e continuar o nosso trabalho. Gustavo Mandanha disse que o estado de Goiás vem se beneficiando e ganhando mais recursos no governo Bolsonaro. Ele afirmou ainda que teve quase um milhão de votos no primeiro turno e que vai pedir que seus eleitores votem em Bolsonaro no segundo turno. Vitor Hugo disse que também vai trabalhar para conquistar votos nessa reta final. Goiás abraça Bolsonaro, estamos juntos no dia 30 de outubro, para que nós possamos continuar os grandes avanços que o nosso país, o nosso estado e as nossas cidades têm experimentado. Depois do encontro, Jair Bolsonaro falou com jornalistas. Ao ser questionado sobre um plano de governo, o candidato disse que a equipe está finalizando um plano com 22 metas para um eventual segundo mandato. Jair Bolsonaro também recebeu um grupo de prefeitos no Palácio da Alvorada. Eles vieram prestar apoio ao candidato do PL. A vinda dos prefeitos de várias partes do país foi organizada por Juvan Lacerda. Ele é vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, mas, segundo a entidade, não estava lá como representante da confederação. O grupo entregou uma carta a Bolsonaro com reivindicações das prefeituras. A carta foi aprovada pela confederação para ser entregue aos dois candidatos que disputam a eleição. Juvan foi prefeito de Moema, em Minas Gerais. Ele ressaltou que os municípios brasileiros representam uma grande diversidade e disse que todos tiveram tratamento igualitário durante o governo Bolsonaro. O Brasil, com a sua grande diversidade geológica, climática, territorial, é essa diversidade que se concentra aqui em Brasília e nas decisões. E os municípios são a representação disso, pela forma igualitária com que ele trata os municípios e pelo compromisso na inversão da pirâmide, que concentra os recursos em Brasília e os serviços lá nas cidades. Nós precisamos inverter isso. E esse governo tem esse compromisso. Nós estamos aqui para chancelar o nosso apoio e o nosso reconhecimento a isso. Ao fim do encontro, Jair Bolsonaro agradeceu a ida de todos ao Palácio da Alvorada. O candidato disse que, além de demonstrar apoio à candidatura dele, o encontro serviu para trocar impressões sobre a situação do país. Bolsonaro reforçou que sempre tratou todos os municípios da mesma forma. Deixo claro que nós sempre tratamos com respeito os municípios de todo o Brasil, independente da posição político-partidária de cada prefeito. E nós sempre dispensamos recursos aos mesmos, de modo que há dois anos não se tem notícia de atraso em pagamento ou parcelamento de 10 terceiros. Além da transferência de fundos funcionais cada vez mais sendo ampliada. É a nossa política de menos Brasília, mais Brasil. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse hoje que a disseminação de fake news piorou no segundo turno. Ele discutiu com representantes de plataformas digitais e redes sociais formas de agilizar a retirada de conteúdos falsos, principalmente os relacionados aos candidatos à presidência. O ex-governador de São Paulo, João Dória, se desfiliou do PSDB depois de 22 anos. Numa rede social, ele disse que cumpriu a missão política partidária pautado na excelência da gestão pública. No ano passado, Dória venceu as prévias do PSDB para concorrer à presidência, mas não conseguiu apoio para manter a candidatura e desistiu em maio deste ano. A seguir, as novas regras de combate a ligações indesejadas de telemarketing. A prisão de um suspeito de causar prejuízos bilionários. A Polícia Federal prendeu hoje no Rio o músico e empresário Patrick Abraão. Atrás de uma parede falsa, a Polícia Federal encontrou dezenas de pacotes de pedras preciosas. Tudo ilegal. O comércio clandestino de esmeraldas fazia parte das atividades da quadrilha. As investigações começaram em outubro do ano passado, quando dois homens foram presos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, transportando esmeraldas sem nota fiscal, no valor de 100 mil reais. A partir deles, a Polícia Federal desvendou um esquema criminoso bilionário. Um dos integrantes foi preso hoje no Rio. Patrick Abraão, marido da cantora Perla, ele se apresentava nas redes sociais como músico e empresário. As investigações revelaram que ele e outros sócios usavam a empresa Trust Investing para captar vítimas para investimento em um esquema de pirâmide. Uma pessoa deveria indicar a outra e todas faziam aportes em dinheiro, com a promessa de que teriam rendimentos de 20% ao mês, chegando até 300% ao ano. Mais do que qualquer investimento legalizado. Depois de poucos meses, a empresa parava de fazer os pagamentos. Alegava que estava passando por uma auditoria ou que tinha sofrido um ataque hacker. Os investigados diziam que as empresas estavam legalizadas na Estônia e que eram sócios de dois bancos. Policiais federais dizem que é tudo mentira. A investigação apontou que Patrick movimentava o dinheiro por meio de empresas de fachada, parentes, além de terceiros ligados ao grupo, e até uma instituição religiosa, que também foi usada para captar novas vítimas para o golpe. O esquema lesou mais de 1 milhão e 300 mil pessoas em mais de 80 países, segundo a Polícia Federal. Um prejuízo de 4 bilhões e 100 milhões de reais. Para atrair participantes, o grupo usava a ostentação nas redes sociais. Patrick postava fotos em reuniões e viagens. Estava sempre usando roupas caras e joias. Com 23 anos, vivia uma vida de milionário. Agora preso, ele vai responder por lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra o sistema financeiro. Nós não conseguimos contato com o advogado de Patrick Abraão. A Anatel anunciou regras novas para combater telefonemas indesejáveis. As ligações de telemarketing não param. Quase todo dia. E irritam quem está ocupado. Dá muita raiva. Se a gente atende, ainda desliga a nossa cara. Por isso, a Anatel vai manter a punição, o bloqueio desses números, até abril do ano que vem. As empresas de telemarketing usam robôs que ligam automaticamente, para saber se alguém vai dizer alô, para depois serem oferecidos serviços, por exemplo. Em junho, a Anatel determinou que a linha que fizer ao menos 100 mil chamadas por dia seria bloqueada. Até outubro, mais de 16 bilhões de chamadas curtas deixaram de ser realizadas. Deu uma diminuída, mas continuam ainda recebendo. Agora, a Anatel criou um novo limitador. Quando 85% dessas 100 mil chamadas... ...em até 3 segundos, todas as linhas de telefone da empresa serão bloqueadas. ...de 10 minutos, como a Covid está afetando crianças menores de 5 anos à espera da vacina. E os dois filhotes de onças pintadas que fazem sucesso na internet. Duas pessoas ficaram feridas hoje de manhã, em São Paulo, na queda de um helicóptero, 7 minutos depois de ter decolado do aeroporto de Congonhas. Testemunhas disseram que o piloto o desviou de uma favela e foi parar dentro de uma área de lazer. Ele e o mecânico estão internados. Faz mais de um mês que a Anvisa liberou a vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos de idade. E nenhuma foi imunizada. Há quase um ano, o Diogo e a Carolina ganharam a Isabela. A filha já tomou as vacinas que precisava para a idade. Mas o casal mantém muitas restrições, com medo que ela se contamine com a Covid, a única vacina que ainda falta. Ninguém quer ver o seu filho num hospital internado, entubado. Há mais de um mês, a Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Mas ainda não há previsão de quando o Ministério da Saúde vai começar a imunização dessa faixa etária. Enquanto isso, os especialistas alertam que os números da Covid em crianças abaixo de 5 anos continuam preocupantes. Cristiano Boccolini é coordenador do Observa Criança da Fiocruz. Um levantamento do grupo de pesquisa com dados do Ministério da Saúde revela que entre as pessoas que morreram de Covid no Brasil, de janeiro a outubro de 2022, 454 eram crianças com menos de 5 anos. Uma média de 3 crianças mortas a cada 2 dias no país. E são quase 12.500 internações neste mesmo período. Infelizmente, a velocidade da redução de mortes para crianças tem sido menor do que para adultos. Isso indica que essa população de menores de 5 anos ainda está vulnerável e suscetível a hospitalizações e mortes por Covid-19. O Ministério da Saúde informou hoje que após a decisão da Anvisa, ouviu a Câmara Técnica de Assessoramento e decidiu autorizar de forma cautelar a vacinação contra Covid em crianças de 6 meses a 4 anos, mas só para aquelas com alguma comorbidade e que está negociando a compra da vacina. A previsão é que as doses sejam entregues nas próximas semanas, mas sem data definida. Diferentemente do Ministério da Saúde, a nota da Anvisa, divulgada em 16 de setembro, liberou a vacina da Pfizer para todas as crianças dessa faixa etária, não só para as que têm comorbidade. Nós estamos realizando o mesmo erro que realizamos no passado, atrasando a compra de vacina. Então nós precisamos urgentemente que as vacinas cheguem e um planejamento de vacinação para essas crianças nas unidades básicas. Eu espero que a minha filha tenha uma vida linda, com muita saúde. Nenhuma criança mais pode morrer por conta de Covid com uma vacina já aprovada. É um absurdo isso. Mais de três semanas de chuva no Paraná estão atrasando a produção no campo. No sul do estado, a colheita do trigo avança a passos lentos. Pelo menos 10% do que está no campo já era para ter sido colhido. Para os produtores de feijão, o problema está no plantio. Quase metade da área ainda não recebeu as sementes. Seu Arnoldo só vai plantar quando a terra estiver seca. E poçada a água por baixo, muita água. A gente colocou a semente na terra, fica ali, ela não germina, apodrece e perde, não só a semente, perde a mão de obra, tudo ali, o trabalho da gente. A principal cultura do Paraná na safra de verão também registra atraso no plantio. 33% da área destinada à soja já foi cultivada, contra quase 40% no mesmo período do ano passado. Nesta propriedade, a expectativa era ter iniciado o plantio há 15 dias. Mas desde setembro chove praticamente toda semana. Com o solo encharcado, não dá para entrar com as máquinas. Desde quando eu estou na agricultura, eu não me lembro de um outubro tão chuvoso e uma sequência de chuvas tão prolongadas assim. Semanas de chuvas seguidas. Eu acredito que precisaria uns três dias de sol para pôr essas máquinas para trabalhar. Mesmo quem conseguiu semear, não está tranquilo. Em Sertanópolis, a chuva de granizo danificou pés de soja recém-germinados. Aqui era uma planta, aqui era outra. Vai sobrar alguma coisa ainda. Segundo o Departamento de Economia Rural do Estado, o efeito das chuvas nas plantações deve gerar uma produção agrícola menor. Mas ainda é cedo para se falar em quebra de safra. A chuva em excesso é um fator não administrado, digamos assim, pelo produtor. Ela é inerente ao ciclo climático e o excesso vai impactar desde o pequeno produtor ao grande produtor, em menor ou maior grau. Desde aquele que produz uma hortaliça, àquele que produz soja. Para produtores de hortaliças, o prejuízo já chegou. A produção do Gilvan caiu 70%. Saquinho de cinco pepas valeu um. Prejuízo. A despesa é a mesma e a produção nada, né? Dois filhotes de onça-pintada do Tocantins estão fazendo sucesso nas redes sociais. Quem vê o cantão e a poranga nesse sossego, nem imagina que eles são celebridades. Os dois vivem no Instituto de Conservação, que fica numa fazenda em Abreolândia, no leste do Tocantins. Poucas pessoas têm autorização para entrar no local. Mas mesmo assim, a rotina do casal é acompanhada de perto pelos mais de 40 mil seguidores do veterinário Léo, que é o idealizador do projeto. A onça-pintada é o maior felino das Américas. Está no topo da cadeia alimentar. A reprodução dessa espécie em cativeiros como esse é importante para a conservação desses animais. A onça é um animal que está ameaçado de extinção, está perdendo território cada vez mais, seja por desmates legais ou ilegais. E queimadas também está afetando bastante, caça afeta bastante. Tem que aumentar a população em cativeiro para futuramente a gente tentar algum processo de soltura, de retorno à natureza. O cantão tem sete meses e nasceu em outro Instituto de Conservação no Tocantins. A poranga é mais novinha, tem apenas três meses e foi resgatada na beira de uma estrada depois de perder os pais. Quando os dois se conheceram, foi amor à primeira vista. O primeiro vídeo deles juntos, a poranga era extremamente pequenininha, o cantão já foi com todo cuidado. Um estudo da ONG WWF mostrou que o planeta perdeu quase 70% da população de animais selvagens nos últimos 50 anos. A América Latina é a região que registrou maior redução. No Brasil, a onça-pintada é um dos animais que estão sob ameaça mais grave, principalmente nos biomas do Cerrado e do Pantanal. A gente já chegou num ponto em que cada indivíduo de onça importa. A gente tem que cuidar e tentar reintroduzir esses animais. A ambientalista acredita que iniciativas voluntárias, como a do Léo, têm um papel fundamental. São projetos super relevantes e importantes, projetos que sobrevivem muitas vezes com falta de recurso, de apoio científico. O cantão e a poranga devem começar a se reproduzir daqui a três anos. Durante nossa visita, eles foram transferidos para uma nova área, mais ampla e com obstáculos, que reproduzem o habitat deles. A ideia é que eles desenvolvam os instintos naturais da espécie. É fazer brincar e fazer aprender, é colocar enriquecimento ambiental, é a gente colocar brinquedo aqui dentro, que eles possam destruir, que eles possam comer, que possam mexer com todos os sentidos. O Jornal da Globo é logo mais, depois do futebol, de O que é isso, por chá e de Verdades Secretas 2. Boa noite. Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 9h45, no Maracanã, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. Vale lembrar que todos os ingressos para a decisão já estão esgotados. Os clubes já se enfrentaram em oito duelos de mata-mata na história. Por enquanto, o Flamengo leva vantagem. O Flamengo levou a melhor decisão em cinco ocasiões, enquanto o Corinthians saiu vencedor em três confrontos. Neste ano, os times se enfrentaram pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Com certo conforto, o Flamengo venceu o Corinthians por 3x0 no placar agregado. Vale lembrar que no jogo de ida da final da Copa do Brasil, terminou empatado em 0x0. Portanto, as duas equipes precisam de apenas uma vitória para conquistar o título da competição. No Flamengo, Dorival Júnior deverá manter o time das Copas tão conhecido pelo Flamengo. O único desfalque da decisão será João Gomes, que acabou sendo advertido.